E estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que a gente está falando de Sazon. Olha só gente, Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais calar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. Sabe aquele amor, aquele segredinho? Neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp 991 27 0101. E além de participar do sorteio de um kit Sazon todas as semanas, no final do mês você pode ser o ganhador deste lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é com você. Muito bem, um alô especial para a dona Fátima assistindo a gente lá no Careiro da Vaz. Alô dona Fátima, obrigado pela audiência. Aquele abraço especial do programa da comunidade. A dona Fátima e todo mundo que se liga com a gente vai acompanhar destaque da ronda policial do programa. Agora informações que vem da Zona Sul. A prisão de uma dupla suspeita de tráfico de drogas. Os detalhes a gente acompanha na tela com o repórter Fred Rocha. Matheus Alves e Simon Lima foram presos ontem na Avenida General Rodrigo Otávio, no Japão, Zona Sul de Manaus. A polícia chegou até os acusados depois de receber uma denúncia anônima de que eles fariam a entrega de 2 kg de maconha do tipo skunk. Nessa denúncia anônima informou com detalhes que haveria uma transação de drogas. Os policiais se deslocaram até o local e com sucesso fizeram abordagem no veículo, né, também que foi fornecido um veículo Gol cor cinza. E encontraram dois pacotes contendo 1 kg cada pacote de skunk. Simon Lima já tem passagem pela polícia. Em 2007, ele assassinou um adolescente. A motivação seria a disputa pelo tráfico de drogas. Ainda de acordo com as investigações, ele é o gerente de um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, que está preso no Rio de Janeiro. O Simon, ele é um gerente, né, desse líder da facção que é o Arapapá. Ele já foi preso em 2013 pela DEPRE. Posteriormente, ele, com o alvará de soltura, ele conseguiu fugir até o Rio de Janeiro e foi preso novamente em 2015. Matheus Alves, de 18 anos, e o Simon, de 32, vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E daqui a pouco serão levados para a cadeia pública de Manaus. Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. Pelas informações, ambos são perigosíssimos, viu? E essa prisão realizada pelo DENAR, que tira de circulação dois homens que faziam a coordenação do tráfico de drogas na Zona Sul. Um está aqui na tela, que é o Cascão. É o Cascão, Marcelo, com esse penteado aí, é o Cascão. Coloca aí a imagem do Cascão na tela rapidinho, Cristiano Loureiro, para a gente continuar a ronda policial do programa da comunidade. O Cascão e o Chico Bento, do tráfico de drogas presos na Zona Sul da capital. Agora tem destaque e prisão por tráfico na Zona Norte. Lá no Santo Itéu, Vina Amaral, e graças ao trabalho de policiais da 26ª SICOM e também da ajuda da população, que depois de denúncias anônimas, acabaram sendo presos o Wilson Macedo, de 18 anos, e menores, dois menores que aparecem de costas aí, com esse penteado meio rosa, rosa, né? Não é meio rosa, não, e com números na cabeça, né? Eles foram apreendidos também e estavam consumindo e comercializando drogas lá no Santo Itéu, Vina, como eu disse para você. Junto com eles foram encontrados aí e foram apreendidos celulares, cordões de ouro, relógios, documentos de vítimas, tudo isso aqui resultado de pequenos furtos, como a gente disse para você aí do outro lado, que é decorrente do tráfico de drogas e que eles acabam roubando para poder sustentar o vício, sustentar o tráfico de drogas. Eles foram levados aí ao 15º DIP, onde foram aí autuados em flagrante, um deles, o maior, por tráfico de drogas, os outros dois foram encaminhados para a delegacia de atos infracionais e responderão aí por ato infracional de tráfico de drogas. Amaral. Olha, Marcelo, você falou que alguns eles assaltam e pegam, outros eles pegam em conta, né? Troca celular por droga. É assim que funciona na boca de fumo alimentada por esses traficantes que já saíram de circulação para a tranquilidade da população do Santo Etelvina. A gente continua falando de segurança, meu amigo, isso mesmo. Vamos a Parintins com o Tadeu de Souza, que traz mais um motivo de preocupação na ilha, a violência que cresce na zona rural do município. Na tela do agora, Tadeu, e os detalhes. Alô, amigos do programa da comunidade, nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, onde há poucos minutos foi ouvido o senhor Alderson Salles Sarmento, morador da comunidade rural de Vila Amazônia, distante apenas 30 minutos da sede do município. Ele veio denunciar que quatro pessoas invadiram a sua residência no dia de ontem. Inclusive o nome de um cara desse, eu sei por alto, é Daniel, dos outros eu não sei o nome, mas eu sei onde é a carro dos pais. Procurar a justiça porque existe, se existe para bandido, tem que existir para pai de família. Pô, estou no meu centro trabalhando, chegam meus filhos estudos aí, chego lá e encontro um filho morto. Eu quero que a lei dê apoio para nós. Se um pai de filho não tiver um apoio da lei, como é que vai ser daqui para frente, que a Vila Amazônia está crescendo cada vez mais? Isso só está acontecendo porque existe muita evoca de fumo. Então eu quero que a autoridade tome uma decisão para isso não acontecer mais, para não haver crime. Os moradores de Vila Amazônia estão apreensivos com esta onda de violência. Na semana passada, a polícia militar conseguiu recuperar três veículos que estavam sendo desmontados dentro de um circo de nome Palhaçada que está instalado lá na comunidade de Vila Amazônia. Ninguém foi preso, o principal suspeito da polícia não forneceu o nome, mas a informação que nós temos é que ele conseguiu fugir para Juruti, no estado do Pará. É que a comunidade de Vila Amazônia tem ligação por estrada com a cidade paraense de Juruti. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. O circo do desmanche, o palhaçada era o circo do desmanche, Marcelo Asmar, lá em Parintins. Que situação complicada, veículos que eram roubados, levados para a Vila Amazônia e de lá com ligação rodoviária para Juruti se perdia tudo. E assim está funcionando, a polícia precisa combater. E acabou a palhaçada, né? Foi isso que aconteceu. Olha só, Mara, a gente vai encerrando o programa da comunidade fazendo uma denúncia aqui de um desperdício. Os moradores, moradores ali da Travessa dos Franceses, Nova Orada 1, que fica ali próximo ao abrigo Moacir Alves, denunciam um desperdício, é um derrame de água que está assim há pelo menos um mês. Olha só, eles acabaram marcando, colocaram um pedaço de pau ali, marcando o lugar com uma caixa. Segundo os moradores ali da Travessa dos Franceses, esse desperdício de água, esse vazamento de água já dura um mês. Atenção Manaus Ambiental, vamos corrigir o problema, os moradores já entraram em contato, mas até agora nada foi feito. É com essas imagens que a gente se despede, desejando a você uma ótima tarde. Outras informações no Jornal em Tempo. Boa tarde, até amanhã, gente. Outras informações no Jornal em Tempo.